Sejam bem-vindos ao canal Meia Arinha Agrícola, eu me chamo João Bruno, sou engenheiro agrônomo e hoje vou falar um pouco para vocês sobre controle de erva daninhas em pastagem. Vamos focar no controle antes da implantação do pasto e após a implantação do pasto. Como fazer práticas com que a erva daninha não se estabeleça e como fazer práticas que a erva daninha não consiga se sobressair ao pasto depois dele implantado já. Então vamos dividir esse vídeo em dois temas, controle de erva daninhas antes da implantação e após a implantação, para que você faça essa integração de práticas para que você tenha o seu pasto sempre limpo, como dá para ver aqui nessa área de berres curumi. Está vendo aqui? Berres curumi limpinho. Então, como eu falei aí na introdução do vídeo, a erva daninha deve ser controlada antes mesmo de você implantar o pasto. Você deve trabalhar uma implantação de pasto muito bem feita. Bruno, mas o que é uma implantação de pasto muito bem feita? O primeiro passo é o que, Bruno? É a escolha da área, pessoal. Tem uma área e você decidiu plantar naquela área. Então você tem que decidir se ela é uma... Você tem que observar se ela é uma área bem drenada, se é uma área que é arenosa, se é uma área que é agilosa, se é uma área que é de tocaria, de pedra. Porque baseado por essas características, você vai escolher uma cultivar que se adapte bem àquela topografia, àquela condição de encharcamento. Então, tem áreas da sua fazenda que encharcam, que você vai colocar um capim que tolera esse encharcamento ou um capim que seja mais resistente a esse encharcamento. E tem área na propriedade que é a área bem drenada. Tem área que é de encosta, tem área que é de chapada. Na área que é de alagamento, que é um baixão, você vai escolher uma cultivar, um tango, uma canarana ou qualquer outro cultivar, que seja por muda ou por semente, que se adapta bem a essas áreas. Aqui nós temos o tango, temos o canarana, que é muito utilizado aqui no Maranhão para implantar nessas áreas. Em áreas de encosta, que é uma área bem inclinada, a gente não trabalha muito plantas de torceira. A gente trabalha mais... São plantas que são decumbentes, né? São plantas que nascem ali e elas vão deitar para proteger o solo, para que feche bem e proteja o solo. E em áreas planas, em áreas bem drenadas, a gente escolhe plantas de torceiras que vai fazer com que não tenha tanta erosão ali. Então tem uma questão de adaptação ao ambiente que está sendo plantado e também tem uma questão de conservação de solo que você tem que levar em conta para a escolha da sua cultivar. Essas duas coisas são coisas que estão bem entrelaçadas, né? Não tem como falar de escolha da área, não falando da escolha de cultivar ou vice-versa. A escolha da cultivar tem a ver com a escolha da área. E a escolha da cultivar, pessoal, falando mais um pouco dela, você tem que saber se a cultivar tolera geada. Se você está aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Você tem que saber se a cultivar tolera déficit hídrico, né? A turma do sertão aí do Nordeste. Você tem que saber se a cultivar, ela tolera o excesso de chuvas do período chuvoso aqui na região Norte, Maranhão, porque pega Nordeste aqui no Maranhão, né? E a região Norte. E tem que saber se a cultivar vai se adaptar bem ao seu sistema de pastejo. Se é uma cultivar que exige mais fertilidade, se é uma cultivar que exige menos fertilidade. Porque dependendo se você for fazer uma pecuária intensiva e você for trabalhar com uma cultivar de baixa produtividade, ela não vai lhe dar os resultados que você estava esperando. E também se você não vai trabalhar uma pecuária intensiva com adubação, com divisão de piquete, se você botar uma cultivar que exige que tenha tratos especiais em adubação e manejo, você também não vai ter bons resultados. Então, o outro ponto fundamental é a escolha da cultivar correta para o seu sistema de trabalho e para a sua topografia, para o seu terreno. Após decidido isso, pessoal, mas ainda no meio de tudo isso, está incorporado a análise de solo. Você já escolheu a área e você manda fazer uma análise de solo. Que logicamente você só vai decidir se vai plantar ou não, aquela cultivar, se a análise de solo te der uma resposta positiva em relação ao trabalho. Porque se for um solo que não vai ser bom para aquela prática ali, você só vai saber com a análise de solo em mãos, ou tendo experiência de vizinhos que já fizeram, você vai decidir mudar de cultivar ou não, dependendo da análise de solo. Se você vai adubar ou não, se você vai fazer um preparo mais intensivo ou não. A análise de solo, pessoal, ela vai te falar, ela vai falar para o agrônomo que está te acompanhando, ou para o técnico agrícola que está te acompanhando, o que vai precisar ser feito ali em relação a mudanças na química do solo. Que é o que? Você vai precisar de que? Talvez precise de gesso para suprir uma deficiência de enxofre. Talvez precise de cálcio e magnésio, que vai no gesso também para suprir essas deficiências. Talvez precise de calcário para corrigir a acidez, também para suprir cálcio e magnésio. Com certeza vai precisar de fósforo para você fazer uma pecuária mais intensiva, para você elevar o seu fósforo de 1mg por decímetro cubo, até 15, 20mg por decímetro cubo. Também você vai ver seu nível de potássio, seu nível de micronutrientes. E é com a análise de solo que você vai decidir o quanto você vai gastar com fertilizantes. E até onde você pode chegar em relação à taxa de dilatação. Porque quanto mais você adubar, mais você vai conseguir atingir uma taxa de dilatação alta. Acima de 4, passou de 3 para cima, é muito difícil manter um sistema sem adubação se o solo não for fértil. Porque tem regiões que conseguem, mas o solo já é fértil naturalmente. Pelo menos mais fértil do que o nosso aqui. Então a análise de solo vai te dar essas cartas na mesa para você fazer algumas intervenções. Tem clientes que a gente começa fazendo a divisão de piquete e fazendo um suprimento com gesso, para suprir cálcio, magnésio e enxofre. E dali, aos poucos, a gente vai melhorando a fertilidade ano após ano. Então só lembrando pessoal, nós estamos falando de controle de erva daninha. Parece uma palestra sobre implantação de pastagem. Mas é uma palestra aqui sobre controle de erva daninha. Você escolheu a área, você escolheu a cultivar, você fez a análise de solo. Tudo isso para que você tenha um capim que tenha uma alta resposta biológica em relação ao crescimento ali. Porque se ele tiver um lento crescimento, ele não vai superar as erva daninhas. Tenho esse raciocínio em mente. É uma boa escolha de área, uma boa escolha de cultivar, análise de solo para você fazer a correção do solo e a adubação de solo, fazer com que você tenha um rápido crescimento do capim, fazendo com que esse capim supere as erva daninhas, sem ao menos você precisar fazer uma intervenção com herbicidas, que é algo que está muito caro, tanto os herbicidas quanto a própria aplicação dos herbicidas. Outro fator fundamental, pessoal, é a compra da semente de alto valor biológico. Bruno, o que é uma semente de alto valor biológico? É uma semente que vem pura, sem semente de erva daninha e uma semente que vem com alto vigor. Então você vai plantar ela e ela vai germinar com muita facilidade, desde que tenham condições ideais de temperatura, de umidade do solo e de preparo de solo. Aí você vai comprar essa semente com alto valor cultural, com alto valor biológico, que eu estou chamando aqui. E aí tendo essa semente de alto valor cultural em mãos, você já está com ela guardada já para plantar na época certa, você vai fazer o acompanhamento do momento ideal de plantar. Lembrando que você já gradeou, você já incorporou calcário, já incorporou gesso, já incorporou fósforo. A área já está lá no ponto, muito parecido, se você fizer muito parecido com o pessoal do milho, e da soja faz, já preparou solo no período seco, quando chegar o momento ideal, você já vai lá e planta no momento certo, é certeza que quase 100% de chance de nascer muito bem. Então a semente de qualidade, antes do plantio, se você preparou o solo três meses antes lá com o calcário e o gesso, antes do plantio, com certeza já vai ter uma camada de mato, mato folha larga, mato folha estreita, naquela área onde você vai semear. O que a galera faz para plantar? Só derruba e planta. Então nesse outro sistema que a gente está falando aqui, você já preparou seu solo, você já corrigiu e já adubou. Três meses após, chegou a data certa para você plantar o seu capim, umidade do solo ideal, temperatura ideal, data ideal, é a hora de ver quais herbicidas que você vai jogar na área para dissecar aquela vegetação e depois fazer uma gradagem e depois jogar a semente. geralmente o pessoal usa o 2,4-D mais o glifosato para fazer uma dissecação da área antes de incorporar para depois jogar a semente. É muito importante, pessoal, antes de plantar a semente de capim, fazer uma dissecação na área com glifosato e 2,4-D para que não fique nenhuma erva daninha. Tem algumas erva daninhas que são tolerantes ao glifosato. Elas não morrem, né? Tem algumas aqui que elas não morrem. E o 2,4-D vai agir em cima dessas erva daninhas para que morra 100% das plantas que são pequenas plântulasinhas ali de 20 centímetros no máximo que já vinham nascendo nesse período aí de três meses dentro do período seco. Então após essa dissecação você vai fazer mais uma gradagem leve no momento do plantio, né? Um dia antes do plantio ou no dia do plantio você vai com a grade, você passa a grade e logo atrás já vai o trator semeando ou a pessoa semeando a semente de alto valor cultural que você comprou. Para ficar mais no capricho ainda você vai fazer uma compactação dessas sementes com um rolo compactador de sementes. Lembrando que nós estamos falando aqui pessoal de controle de erva daninha. Todas essas etapas aqui elas são fundamentais para você ter o sucesso no controle de erva daninha. Lembrando que lá atrás a gente já incorporou calcário e gesso então a gente já fez um revolvimento do solo e enterrou muitas sementes e muito mato e aqui antes de plantar a gente já fez uma dissecação e uma incorporação. Muitas daquelas sementes que iam nascer ou que já tinham nascido foi dissecado o mato e as sementes foram enterradas. Semeou show de bola no momento certo né? Umidade ideal do solo ali compactou agora é só esperar germinar pessoal. E após aí uns 20 dias 20, 30 dias dependendo do desenvolvimento do capim o capim não vai nascer só o capim vai nascer juntamente com as sementes de folhas largas. Após esses 30 dias que você já viu que o capim já está bem formado e você vai ver também esse tipo de planta daninha aqui ó que são essas folhas largas aqui você vai ver também elas você entra novamente com a herbicida ou 2,4D ou qualquer outra herbicida tem um vídeo aí no canal falando sobre o controle de avas daninhas dentro de pastagem um vídeo completo o pessoal gostou muito é um dos mais assistidos aí do YouTube já está com quase 100 mil visualizações um vídeo completo sobre controle baseado por ele você vai escolher qual é o melhor herbicida para aquela área geralmente é o 2,4D mais o picloram porque são plântulas muito moles muito molinhas e você vai aplicar esses produtos aí na sua pastagem recém formada você pode até aplicar o ureia juntamente com esses produtos lá na bomba de pulverização aqui a gente usa uma concentração muito baixa a cada 20 litros se a gente usa 400 gramas para pulverizações costais se você tem uma bomba de 600 aí é só multiplicar e encontrar o tanto de ureia o ureia já dá uma melhorada na absorção do herbicida pelas ervas daninhas e também já vai servir para dar uma que a gente chama de corar já vai corar o capim o que é corar o capim? é dar mais corpo o capim o nitrogênio ele vai ter essa característica de fazer com que a planta cresça mais rápido então enquanto a erva daninha definha pela ação do herbicida o capim vai fechar mais rápido ainda então é um jogo o herbicida juntamente com o ureia fica show de bola tem muitos produtos aí que já vem pronto que já vem também com nitrogênio fóssil, potássio são um pouco caros mas eu prefiro colocar só a ureia mesmo que é mais barato na bomba ela dissolve tranquilo é compatível com os herbicidas e nunca tive problema e após isso é só esperar a época certa para os animais entrarem o pessoal gosta muito de fazer o primeiro pastejo com animais pequenos então você vai fazer ali um pastejo com animais pequenos para que entre luz e a torceira de capim perfilhe mais se for uma bombaça ou um pânico ela vai ser consumida ali um pouco pelos animais leves para perfilhar mais se for o braquiária vai cortar ali as ponteiras para que ela emita gemas laterais brotos laterais e feche mais rápido e após chegar a época de pastejo normal pessoal a gente já entra em outra temática que é a questão do manejo da pastagem que é aí que começa todo o processo de cuidados com as ervas daninhas realmente porque uma pastagem dessa é para durar 10 anos então em 10 anos você tem que estar de olho naquela situação daqui para trás foram apenas 6 meses de trabalho mas daqui para frente vai ser 10, 20 anos de trabalho nessa mesma área para que ela fique sempre rigorosa e sem a influência extrema de ervas daninhas muito importante na área de pastagem para que a erva daninha não consiga superar é você colocar pessoal taxa de dilatação correta para aquela área no período chuvoso e no período seco existem taxas de dilatação diferentes para a mesma área de um capim para o outro existem taxas de dilatação diferentes de um sistema para outro tipo é intensivo ou é extensivo existem taxas de dilatação diferentes então a taxa de dilatação você calcula ela sabendo qual é o volume de capim que você tem naquele momento é muita gente me manda mensagem tanto pelo whatsapp quanto pelo instagram quanto aqui no youtube pelas mensagens perguntando ah eu tenho um capim x eu consigo botar quantos animais pessoal não dá para saber quantos animais você consegue botar porque só sabe o tanto de animais pelo volume de capim que você tem no momento esse ano pode ser isso e no outro ano pode ser o dobro ou a metade então não existe isso de um capim ter uma taxa de dilatação x não existe isso tem a média mas não tem como saber só dá para saber indo lá na área cortando e pesando e vendo qual é o poder de rebrota daquele capim para aquele momento porque existe essa curva de crescimento do capim chega está em janeiro fevereiro março abril maio aí cai e sobe de novo então tem essa oscilação mensal e também tem a oscilação regional dependendo da fertilidade do solo é escolhida essa taxa de dilatação pessoal é muito importante trabalhar ela também em cada piquete são coisas que andam junto taxa de dilatação tamanho do piquete número de piquete tempo de ocupação em cada piquete nós temos aqui o capim berrescurumi se você deixar o gado nesse capim em um piquete por mais de 10 dias ou seja poucos animais em uma área muito grande esse capim ele vai definhar porque o animal começa a comer a rebrota dele já o tempo de ocupação que está muito ligado ao tamanho do piquete e a taxa de dilatação são fatores fundamentais então fazer um rotacionado de no mínimo 10 piquetes para que você faça o giro desses animais bem feito você fazendo 10 piquetes para um lote de animais rodar você vai conseguir manejar bem o seu pasto eu ando muito em fazendas e eu vejo a galera tentando fazer rotacionado com 4 piquetes com um capim de alta produtividade que exige um manejo mais afinado mas vejam bem se eu tiver 4 piquetes é aquela famosa aquela famosa solta que o cara tem aí ele divide em 4 e bota uma praça no meio fica 10 dias aqui na verdade fica 10 dias aqui ou 15 dias aí fica mais 15 dias aqui mais 15 mais 15 saindo daqui passa 15 dias aqui com mais 15 30 e com mais 15 faz 45 é muito tempo dentro de um piquete só se eu usar só 8 aqui só 8 dias 8, 8, 8 vai dar 24 dias para voltar para o primeiro piquete como é que dá tempo recuperar com 24 dias sem adubação e sem alguns tratos mais especiais e outro dia e 8 dias também já é muito tempo tá bom pessoal um capim desse aqui que é um curumim que é um capim muito mole ou um pânico que é o mombás é o zúri 8 dias ele já tem rebrota nova então o gado comeu aqui hoje daqui 7 dias ele volta aqui e come a rebrota que já está assim entendeu essa rebrota aqui era a folha que estaria recuperando as energias para as raízes e para a própria torceira então o que seria para ser 28 dias de descanso com 8 dias o gado volta lá e come aquele broto ele deixa aquela torceira velha lá sem mexer que está um pouco dura e volta para comer esse broto aqui que está novo então pessoal é um quebra-cabeça grande mas eu recomendo geralmente para você fazer esse manejo bem feito eu recomendo fazer de 10 piquetes para cima ah Bruno é caro fazer cerca é caro fazer isso é caro fazer aquilo é mais caro e você está tendo que recuperar seu pasto a cada 2 anos porque você não tem piquete suficiente para poder rodar os animais se você fizer de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias não dá para comer o broto então você faz esse giro quando você voltar esse piquete já descansou pessoal um tema muito importante que eu tenho muita dor de cabeça com os clientes é a questão dos fertilizantes a pecuária ela é uma atividade agrícola ela extrai nutrientes do solo e o nutriente sai na forma de carcaça animal então você está colhendo cálcio, magnésio, fósforo, potássio desse solo aqui como é que vai ser daqui 20, 30 anos nessa área que você está trabalhando hoje ela vai se exaurir o cálcio, magnésio, fósforo e potássio e os microelementos dessa área vão sair na carcaça animal vão ser vendidos e vão ser consumidos nas cidades e vão ser despejados pelos esgotos indo para os mares e essa área vai ficar pobre como é que vai ser daqui 10, 20 anos nessa área que você está intensificando muita gente está falando sobre intensificar sem adubar essa prática de intensificar sem adubar é caminhar duas vezes mais rápido a exaustão do solo concordam comigo? se você tem uma taxa de lotação 1 ua por hectare e você dobra ela para 2 ua por hectare o que vai acontecer com os nutrientes que tem naquele solo ali? o que vai acontecer com o cálcio, com o magnésio? vai ser extraído duas vezes mais rápido quando você intensifica uma área você faz mais colheitas por ano nela então qual o objetivo de intensificar? é colocar mais animais para que aqueles animais aproveitem melhor o pasto e você faz mais colheitas nela não tem jeito você vai fazer mais colheitas fazendo mais colheitas você ganha mais dinheiro mas eu recomendo sempre ficar de olho na fertilidade do solo é sempre bom pessoal tentar melhorar a fertilidade do solo está melhorando ela para que você tenha melhores resultados mas o pessoal não está comprando fertilizante os rotacionados que a gente já trabalhou estão com déficit de fertilizantes o preço subiu o preço do gado também subiu eu não posso comprar fertilizante porque está caro o preço do gado ficou excelente vários meses talvez até um ano e ninguém comprou fertilizante todo mundo ficou com medo de comprar fertilizante o preço do gado caiu o preço do fertilizante também já caiu e não tem ninguém comprando fertilizante para adubar a pastagem intensificar sem adubar é chegar duas vezes mais rápido ao momento de exaustão do seu sistema é um tema muito polêmico eu sei que muita gente vai falar que eu estou errado mas na minha visão de agrônomo trabalhando com culturas com abacaxi trabalhando com diversas outras até mesmo com capim aqui na chácara da minha área agrícola nós estamos aqui na chácara se não adubar no próximo ano vem mais fraco no próximo ano vem mais fraco mais fraco até você chegar e dizer esse bombaça não presta para cá esse braquearão não presta para cá esse negócio de intensificar é só gastar dinheiro porque você já se beneficiou dos dos favores da intensificação né e você não comprou fertilizante você não você não reaplicou os nutrientes que precisa você não reinvestiu né você provavelmente você pegou o dinheiro que a pecuária lhe ofereceu foi gastar na capital comprou um outro imóvel comprou uma outra fazenda e deixou em segundo plano a fertilidade do seu solo lembrando pessoal que todos esses tópicos que eu falei aqui são tópicos que vão favorecer você no controle de erva da linha sem precisar mexer com tanta herbicida nesse período que o seu pasto está assim sendo consumido aqui né você vai ficar de olho na área você pode precisar fazer um rosto só com uma foice em torceiras de pindoba que está saindo aqui no Maranhão tem muita pindoba chumbinho se for um chumbinho aqui e outro acolá você pode só cortar com a foice ou se for alguma outra erva da linha você entra com a pulverização controle químico você pode fazer o controle químico ou você pode fazer o controle mecânico aí com o rosto mas o mais eficiente mesmo pessoal é tudo que eu falei daqui para trás é o controle dentro do sistema de implantação e do sistema de manejo erva da linha vai ter sempre em todo lugar não vai acabar nunca então o que você deve fazer é aprender a trabalhar o pasto para que ele fique sempre mais forte do que as erva da linha lembrando que esse capim que é o BRS curumi ele não é nativo daqui do Maranhão não é nativo daqui da chaca da minha aranha agrícola agora essas erva da linha que estão aqui elas estão há milhares de anos aqui crescendo e lançando sementes e são extremamente adaptadas a essa fertilidade a essa temperatura a essa umidade do solo ao encharcamento então cabe a gente dar condições suficientes para que o BRS curumi o jure o mombassa o braquearão consiga se sobressair essas espécies que já são adaptadas ao nosso ambiente esse foi mais um vídeo do canal Meia Aranha Agrícola se você gostou do vídeo se inscreva no canal ativa o sininho deixa seu like para a gente já passamos aí dos 50 mil inscritos se inscreva também no canal para que você acompanhe todos esses vídeos que a gente está postando aí sobre pastagem sobre irrigação sobre controle de árvore da linha sobre fruticultura certo? o canal Meia Aranha Agrícola está se dedicando a diversos temas e pastagem é o nosso principal tema aqui então pessoal muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo tchau